Seguir um passo a passo funciona e não necessariamente você precisa estar naquela rotina doida de tipo, cara, eu preciso treinar 24 horas todo dia se eu falhar e isso e aquilo. Obviamente que quanto mais a gente treina, mais rápido a gente evolui. Isso não tem nenhum que falar. Quanto mais rápido a gente treina, mais rápido a gente vai evoluir. Mas dois minutos, três minutos, cinco minutos por dia, se falhar também está tudo bem. Não é, meu Deus do céu. Ah, eu falhei um dia, falhei dois dias, está tudo bem, que nem você. Falhei uma semana. Cara, está tudo bem. É tipo academia, sabe? Por mais que a gente fale, a gente vai perder o que a gente conquistou. Mas o músculo tem uma memória, existe a memória muscular. Logo, dois, três dias você já se engata de novo e já volta tudo de novo. Então, é muito louco quando a gente aprende a dar, a fazer, a ter uma rotina e a montar uma rotina para o nosso cachorro. Eu acho que o Manual do Cão Ideal, além de tudo, de todos os ensinamentos, ele tem a capacidade de criar isso nas pessoas, de montar isso nas pessoas, de deixar as pessoas, eu não falaria que são doutrinadas, mas atentas. A gente tem, para quem entra no programa, aprende a como fazer esse passo a passo, como manter essa rotina, como se estruturar para conseguir dar essa melhor qualidade de vida aí para o cachorro. E é o que a Lari fez e ela teve uma super evolução. Ah! E é o que a Lari fez e ela teve uma rotina para o cachorro.